E a gestão ágil é a gestão do tipo que as coisas podem ser diferentes, as coisas podem melhorar. Nos Estados Unidos eles têm esse lance que tinha, hoje em dia está mudando muito, mas tinha, de fulano é um loser. A pessoa é um perdedor. Por quê? É como se classificasse, colocasse o rótulo naquela pessoa e ela é perdedora para sempre, para o resto da vida dela ela vai perder em tudo que ela faz. Não é assim. Ela pode melhorar, ela pode se desenvolver e depois deixar de ter aqueles problemas. Por exemplo, abriu uma empresa e a empresa faliu. Pronto, sou um perdedor para o resto da vida. Não. É só um estágio para um dia você conseguir ter alguma coisa boa. Você vai ter algumas falhas no meio do caminho. E a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela entende melhor que os erros são só escadas para você conseguir um acerto lá na frente. São só trampolins para você uma hora chegar lá no acerto. E a pessoa de mindset fixo não. Quando ela erra, ela pensa eu errei, tá vendo? Eu não nasci para isso mesmo. E para. Essa é a grande diferença. Tem o Lee, a da Ford, né? Que era o invencível, né? O cara que tipo, não vai errar. Até que o Henry Ford falou, ó, tá demitido, amigão. O cara entrou na depressão. Ficou mal. Porque a vida dele era baseada no que ele não errava. Até que ele errou. Foi mandado embora. Foi para a Chrysler. Deu errado lá. Enfim. E pessoas com essa mentalidade fixa tendem a ter esse problema, né? Às vezes ela dá sorte de ela estar acertando, acertando, acertando. O dia que ela erra, ela entra em depressão, né? Ela... Ela desiste, né? Obrigado.